Olá pessoal do canal Manual do Sítio, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer mais um vídeo aqui para o canal e hoje nós vamos falar aqui de algum cipó medicinal que existe aqui na nossa floresta, aqui no sítio e esses cipó são muito eficientes e é um dos melhores que nós conhecemos aqui que tem efeito imediato que você fez o uso dessa erva você já vai ver o resultado ali de dois a três dias mas para melhor ainda, seu Raul vai explicar como que é e apresentar essa maravilha da natureza aí para a gente vamos lá conhecer? Então, um bom dia a todos nós vamos hoje fazer a apresentação de um cipó da selva, do mato aí que é muito eficiente no tratamento de coluna isso aqui eu aprendi o tempo que eu trabalhava com transporte coletivo eu tinha problema eu entrava no ônibus de manhã e quando fazia metade do trajeto a minha coluna doía que dava vontade de encostar aquele ônibus e descer com dor de coluna eu tinha o problema e não sabia com o que tratar um certo dia de chuva eu vi um cidadão se queixar do mesmo problema meu no ônibus eu estava dirigindo e aqueles passageiros sentados mais à frente começaram a comentar é, aquele negócio bom dia, compadre como é que o senhor tá? tá tudo bem? ah, comadre, a coluna dói demais pra mim eu tô sofrendo com a coluna ó, tem que rolar a cama pra levantar fazendo esse comentário entre eles e eu ouvindo, né? porque eu tinha o mesmo problema quando a gente tem um problema e alguém fala fica ligado, né? aí eu fiquei ligado aquela mulher falou ah, compadre mas tá sofrendo por bobo tem um remédio fácil o senhor deve ter lá na sua propriedade é, o unha de gato quando ela falou assim eu já sabia que eu tinha aqui em casa também ela disse ó, o senhor tomar dentro de três dias o senhor não tem mais problema e eu fiquei muito curioso com aquilo e pensei ah, vou fazer não falei nada a ninguém cheguei aqui procurei fiz o tratamento e realmente como aquela mulher falou aconteceu dentro de três dias eu tava é são do problema aí então eu quero apresentar hoje pra todo mundo quem eu tenha apresentado esse remédio a gente não ganha com isso a gente só passa a experiência mas não ganha dinheiro com isso mas todas as pessoas que eu já recomendo esse remédio eu digo ó, tem um remédio que cura em três dias e todos que foram tratados com esse remédio sararam com três dias de uso dele então o remédio tá bem aqui juntinho conosco ele é tratado de unha de gato porque ele possui unhas assim e pra reconhecer melhor a gente vai dar um detalhe pra quem quer quem não conhece é o único cipó que gruda na madeira ele pode ser grosso ou fino mas ele vai tá grudado na madeira como você vê aqui ó ele pega a espessura bem grossa aqui nós não estamos tendo ó ele secou aqui o que era grosso ó tá só o sinal dele aqui ó subiu pra ar e o porquê que ele secou aqui tá uma estiagem já de uns 90 dias tá inteirando e eu já notei que tá secando vários tipos de erva no meio do mato inclusive essa planta aí ela tá secando ó tem outro aqui por cima já esse aqui tá verde mas o que era grosso secou tudo maduro seca e ela solta ó como tá dele dele esse pó novo aqui digamos assim ó ele é agarrado na árvore é o único cipó que você vai achar que ele é agarrado na árvore ó você tem que puxar ele pra ele soltar da árvore então é fácil de localizar ele e em todas as regiões que a gente tem andado aqui no Paraná a gente tem visto que esse cipó está presente em todos os lugares que a gente tem andado ele é um um é um cipó medicinal que é fácil de encontrar muito fácil de encontrar fácil de identificar ele porque é único eu nem conheço outro cipó que ele grude na árvore como esse aqui ó ele casa com a árvore aí ó ele casa com a árvore ele pega a espessura ele fica bem grosso dependendo a fertilidade do solo ele é no mato mais digamos assim no mato virgem como nós conhecemos aqui num sistema bem caipira de falar ele dá até dessa grossura sim o cipó mas nós pra tratamento nós recomendamos desse esse aqui tá meio fino um pouco mais grosso que esse aqui mais ou menos a grossura do dedo da gente você corta um gêmeo do cipó corta ele e daí você parte em duas e você usa a metade cada chá que você vai fazer dele tipo num litro de água vamos fazer essa colocação você coloca a metade deste cipó e ferve por 25 minutos porque ele seca você pode cortar ele é a a comprimento que ele tiver corta e enrola ele aí você vai ele vai secar aí quando ele tiver seco você ferve por 25 minutos e também toma como água ou no chimarrão e o tratamento é garantido três dias adeus dor de coluna vou mostrar aqui pra vocês agora a folhinha como é que ele é né aqui então as características aqui como o seu Raul falou ele é o único cipó que é grudado e ele é unha de gato porque ele tem essas unhas aqui ó como fosse espinho tá vendo ele gruda na minha pele ó então é como se fosse uns espinhos esse esse cipó essa é a folha dele e essa aqui é uma árvore nova né aqui então tá aqui essa preciosidade aqui da nossa natureza espero que vocês tenham gostado do conteúdo que trouxe aqui pro canal gostando já sabe já deixa like se inscreve comenta compartilha e até o nosso próximo encontro tchau